Estamos de volta com o nosso Bem na Hora ao vivo. A Cachurrada tá fazendo a maior festa aqui. A princesa tá que tá ali, ó. E o pessoal aqui no nosso Facebook também, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Do Jefferson, do Antônio, o José César. Inclusive, tava falando sobre como que ele faz pro cachorro não fazer xixi dentro de casa. Nós já demos a dica aí. Agora é só você colocar em prática, viu, José? O jornalzinho aí vai dar tudo certo com você, tá bom? Olha, Elisa. Caração, nós estamos ao vivo. Tem como ver o horário aí? 11 horas e 24 minutinhos. E a especialista em faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Já está pronta. Ela que nunca, nunca, nunca namorou. Mas tem os melhores conselhos para quem está enfrentando algum tipo de dilema no relacionamento. É claro que eu estou falando dela. Renata Demorou. Meu amor, a última vez que você namorou, foi quando descobriram o Brasil, eu acho. Não, era o plano cruzado. Não era nem real. Era muito tempo. Era mesmo. E eu estou sabendo que hoje tem pergunta polêmica sobre um assunto que vira e mexe e aparece por aqui. Biquíni, né? Mas é depois. Não, o assunto é biquíni. Biquíni? Ai, o assunto é o que biquíni causa. Seu, homens. É, pois é. Vixe! Vamos passar para a pergunta? Vamos já passar para a pergunta aqui para a gente saber. Aliás, tem duas perguntas. A primeira é essa aqui, ó. Olha essa daqui, ó. Essa vem de um anônimo. Está sem coragem hoje, né? Sou perdidamente apaixonado por uma moça que fez o segundo grau comigo. Vixe! Nunca tive coragem de me declarar, nem de se identificar, né, anônimo? Recentemente, nos encontramos e começamos a frequentar o mesmo ciclo de amizade. Continuo sem coragem de dizer o quanto eu gosto dela, porque tenho medo de levar um fora. Meu caso tem jeito, demorou? Anônimo? Claro que tem. Tudo tem jeito nessa vida. Como as pessoas dizem, só não tem jeito para a morte, né? É verdade, tem razão. Para tudo tem jeito. Eu acho que você tem que trabalhar a sua autoconfiança, né? Primeiro, você poderia ter colocado o seu nome, né? É claro, lógico. Qual que é o problema? Não tem problema algum, gente? Sentimento. Todo mundo sente. O máximo que pode acontecer é levar um não. Ou ficar mais, ó... Quantos anos ele quer ficar esperando e gostando dessa mulher? Mas se ele também não tentar nada, um não vai ficar não para sempre. A vida amorosa dele fica parada. Tá? Não prospera, não vai para frente. Então, ele quer ficar... Quantos mais anos? Eu tenho uma amiga que... A amiga amorosa dela também não vai para frente. É? É, será que é por isso? Vixe! Opa! Eu tenho que a puga atrás da orelha aqui. Vou ficar quieta, vou ficar quieta. E não é a puga da princesa. Vocês não têm puga. Não vou te expor aqui, viu? Ó, anônimo. Coragem, coragem, tá? Se olha no espelho, treina ali no espelho, como você se declararia, né? Perfeito. Vai fazendo esse treinamento, pode chegar na menina. Excelente, excelente. Coragem, cara. O não faz parte da vida. Próxima pergunta sobre ciúmes. Essa eu quero ver. Essa eu fiquei irritadíssima. E é a Carla, de Novo Horizonte. Meu namorado fica curtindo foto de mulher de biquíni no Instagram. E o brinco, ele fala que eu sou louca. Eu sou louca, demorou? Não. Louca você não é. Ele que é safado. Você sabe por que curtir foto de biquíni? Ué, mas o que que tanto que ele quer ficar curtindo foto de mulher de biquíni? Toda hora. Mas ele deve curtir foto de outras coisas. Ó, e esse negócio de louca, meninas espertas, fiquem espertas. Marquinho, pode focar aqui mais? Porque eu quero dar um recado agora. Esse recado é sério. Homem que fica falando que mulher é louca. Sabe o que que é isso aí? Discursinho de homem machista. Discurso barato. Isso é verdade. Que não tem o que falar. Fica descredibilizando o que a mulher vai falar. Tipo, não tem jeito. Ele não tem argumento. Então ele fala, você é louca. Então dá uma de louca. Começa a curtir foto de homem de sumpra. É, mas ele quer falar. Ou se não, começa a postar um monte de foto de bichinho. Para os caras curtirem. Vai na piscina, vai na salada, vai no cu. É, faz tapilés. Fica louca mesmo. Eu fiquei nervosa agora. Carla, curte foto de homem de sunga. E se ele achar ruim, você curte foto de homem sem sunga. Que aí você vai ver. Ele fica louco, tá bom? Isso aí, eu gostei. Muito bem que ela demorou. Vamos embora. Gostei, gostei.